Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí as notícias do Mengão, vamos estar batendo um papo aí na São Rubro-Negra também sobre a situação do Flamengo já ter chegado à Goiânia, vamos estar batendo um papo aí sobre Landim, Vasco da Gama, pois é, tem novidades, rapaz, nessa novela nesse capítulo, Flamengo, Rede Globo, vamos falar sobre isso também e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completasso pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, a gente estava ali no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Tom Jobim e Galeão, fazendo a cobertura pra vocês aí, a ida do time do Flamengo, embarque do time do Flamengo rumo a Goiás, rumo a Goiânia, onde vai enfrentar a equipe do Goiás amanhã às 7 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão do Premier Futebol Clube, o Pay Per View da Rede Globo. O Flamengo já chegou à Goiânia, é uma viagem bem rapidinha mesmo, se você for de avião, chegou em mais ou menos uma hora e meia a Goiás nos braços da torcida do Flamengo, cerca ali de 100 torcedores rubro-negros foram até o hotel do clube pra receber o time, tá? A umidade relativa do ar, publica aqui o GE, lá em Goiás, tá batíssima, é cerca aí de 17%. O Flamengo foi recebido literalmente com calor em Goiânia, onde enfrenta o Goiás amanhã no estádio da Serrinha, às 7 horas da noite. O Rodinei e o Davi Luiz foram um dos jogadores ali que mais atenderam aos fãs, um dos mais festejados ali pela torcida do Flamengo. Vamos estar lendo aqui o provável time do Flamengo, tá meus amigos? O que tá até aqui, ó, os zagueiros titulares também atuarão. Davi Luiz e Léo Pereira formarão a linha defensiva com Rodinei e Ayrton Lucas. Aí tá aqui, provável escalação do Flamengo. Vamos estar lendo aí. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Vidal, Jorjão de Arrascaeta, Cebolinha e Vitor Hugo, meus amigos. Essa é a provável escalação do Flamengo. Pedrão! Mas e o Mateuzão? O Mateuzão tá relacionado, viajou com o time, entretanto ele nem estreou no time profissional do Flamengo ainda. Tinha até a oportunidade do Mateuzão estrear no time do Flamengo contra o Vélez. Tava 2x1 o Flamengo, ou então o Flamengo já tinha empatado o jogo. Dava pra, de repente, botar o Mateuzão ali pra ele sentir como é que é o profissional do Flamengo, né, já dar um ritmo de jogo ali pra ele. Mas o Dorival optou e não utilizava o jogador e não usou. Portanto, pô, vai botar logo de cara, assim, no time titular, estreia do cara. Não, geralmente a estreia do jogador de base, ele entra durante o jogo ali, com o time ganhando e coisa e tal, pra jogar tranquilo, sem peso, aquela coisa toda. Então, o Dorival Júnior optou em botar o Vitor Hugo como falso 9, né? É como falso centroavante. Falso 9 é um falso centroavante, né? Já que não conta com o Pedro, nem Gabigol, porque tomaram o terceiro cartão amarelo. Tanto o Pedro quanto o Gabigol. E ainda tem a questão do Fabrício Bruno, que também tomou o terceiro cartão amarelo, que tava no banco de reserva, tranquilão, deve ter reclamado de alguma situação. Aquele juiz ruim pra caramba lá, no jogo contra o Ceará, foi lá e deu amarelo pro Fabrício Bruno, acabou o expulsando, né? Mas ok, tá tranquilo. Vamos torcer pra galera aí que tá lá em Goiás fazer o devido papel e que o Flamengo possa conseguir aí essa vitória. Olha, a vitória é importantíssima, até porque o Palmeiras tem um jogo facílimo dentro de casa, vai encarar a equipe do Juventude, né? Daqui a pouquinho, né? Por volta aí das 9 horas, Fluminense agora, deixa eu até abrir aqui. Fluminense tá encarando aí a equipe do Fortaleza dentro do Maracanã. Ih, já tá 1x0 o Fluminense, gol do Germancano, já vai ganhar também. Jogo do Palmeiras mole dentro de casa, mas sei lá, vai que o Juventude, a maior retranca braba ali, consegue arrancar o empate, de repente, Palmeiras entra em crise porque foi eliminado da Libertadores, sei lá, tudo pode acontecer, então o Flamengo tem que fazer o seu papel amanhã, apesar dos desfalques, né, que a gente tem. Vamos passar pro próximo assunto, mas antes daquela moral de sempre, meu parceiro, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, vamos subir o canal, tamo com 819 mil inscritos, humildemente, devagarzinho, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, vamos bater 810 mil, botão vermelho, se inscreve, aciona o sino e amassa o like, belezinha? Ó, Pedro e Everton Ribeiro estão convocados, disso a gente já sabe. Entretanto, o Marcos Braz, ontem, em entrevista ao Paparazzo Obronegro, exclusiva, deixou claro que vai sim existir uma logística e um poder de convencimento à CBF, né, pra tentar convencer a CBF, pra liberar um pouco antes esses jogadores após os jogos, pra existir uma logística, pra esses jogadores voltarem o mais rápido possível para o Rio de Janeiro, pra jogar contra a equipe do Fluminense. É um clássico, o Flamengo tem que ter os melhores jogadores à sua disposição, então o Flamengo vai tentar de tudo pra ter esses atletas contra o Fluminense. Contra o Fortaleza não vai ter jeito, vai ter que jogar desfalcado, vai ter o Gabigol aí em campo, não vai ter a Rascaeta, não vai ter o Betão Ribeiro, não vai ter o Pedro, não vai ter o Pugar, não vai ter o Vidal, devem ir pra seleção chilena, não vai ter o Varela também, não vai ter um monte de gente. Contra o Fortaleza, mas o Flamengo tem que dar o seu jeito pra essa galera aí que vai enfrentar o Fortaleza vencer e contra o Fluminense montar uma logística em volta aí pra trazer o mais rápido possível esses jogadores. Tá, meus amigos? Vou passar pro próximo assunto aqui. Tá aqui, Gabigol, jogador com mais cartões no campeonato brasileiro nos últimos cinco anos, meus amigos. Tá aí, ó, são 38 cartões. 34 cartões vermelhos, não, olha, 34. 34 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. É o time que mais recebe cartão em cinco anos, nos últimos cinco anos no campeonato brasileiro. É uma coisa que o Gabigol tem que se atentar. O Braz comentou essa situação na entrevista ontem, eu até esqueci de perguntar isso pra ele. O Gabigol, ele rebateu um torcedor nas redes sociais, teve um cara que botou assim, é, né, Gabigol, vida fácil, fica fora de tudo, não jogou contra o Vélez, aí não joga aí contra o Goiás, que vida mole, não precisa nem viajar. E aí o Gabigol rebateu esse torcedor, comentando que foi o jogador que mais jogou aí nessa temporada, eu não tenho esses dados aqui, mas o Gabigol comentou essa situação, foi o jogador que mais jogos tem na temporada, né, rebatendo o torcedor, mas, Gabigol, o torcedor tá certo. O torcedor tá fazendo uma crítica a um comportamento que você tem dentro de campo, que você tem que mudar isso, bicho. O Gabigol não é mais um menino, tem 25 pra 26 anos. Tem que botar a mão na consciência e falar, ó, acabou, não dá mais. A torcida do Flamengo gosta desse lado sanguíneo do Gabriel, desse lado do Gabriel de querer competitivo, esse lado do Gabriel querer a vitória o tempo inteiro, ele chamando o time pra marcar pressão em cima do adversário, né. O torcedor sabe desse lado dele, mas, em certos momentos, passa do limite. E não pode passar do limite. Até porque ele é um jogador importantíssimo pro Flamengo. Então vamos parar com isso, Gabigol. Bota a mão na consciência e vamos parar com isso, tá. Hoje, lá em Belfor Roxo, meus amigos, Bruno Henrique e Rodrigo Caio inauguraram uma escolinha do Flamengo, aquela, que era do Fluminense, vocês lembram? A escolinha do Flamengo que era do Fluminense, que a garotada começou a cantar em dezembro de 81, o Fluminense pegou, ficou puto, desvinculou a escola. O Flamengo foi lá, deu uma moral pra galera e vinculou a escolinha ao Flamengo. Dois jogadores importantíssimos do Flamengo que estiveram lá presentes, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que estão fora das partidas por conta de lesões. Eu até me surpreendi, rapaz, que o Bruno Henrique tá sem muleta aqui, né, evidente, não tá 100% curado ainda, né, mas tá em pé ali, sem muleta, sem ter que enfaixar a perna, sem nada, né, vem se recuperando bem o nosso BH, já em pé ali, ao lado do Rodrigo Caio ali também, que tá lesionado, mas em breve o Rodrigo Caio deve tá voltando ao time do Flamengo, mas muito remotamente que ele seja, é muito remoto, né, imaginar que ele seja titular, né, remota a chance dele ser titular desse time do Flamengo, até porque ele já tá muito bem definido, jogadores ali entrosados, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno Entra, Pablo Entra e coisa e tal, né, enfim. Vamos passar aqui pro próximo assunto, ingressos pra final do Libertadores, quem tá interessado aí, olha esse preço, cara, R$ 1.050 vai ser o mais barato, e o mais caro vai ser R$ 3.400,00, meus amigos. É brincadeira, essa Comebol cobrando esse absurdo no ingresso, tudo bem, afinal a gente entende, mas cara, já é tão caro você ir pra Guayaquil, já é uma fortuna que tem que gastar, já tem pacotes aí cobrando cerca de R$ 20.000,00 pra você tá fazendo uma viagem dessa pra ver o Mengão na final da Libertadores, e ainda cobram R$ 1.050,00 no ingresso mais barato e R$ 3.400,00 no ingresso mais caro, a Comebol realmente parece que não tem a menor noção do continente sul-americano, do que é a realidade do continente sul-americano, né, meus amigos. Mas enfim, parece que o ingresso da final da Champions é mais barato, né, já foi feito um levantamento sobre isso, é um negócio de doido, cara. Vamos lá. Outros clubes, rapaz, o Flamengo tá travando aí uma guerra contra a Globo. Tá aqui, ó. O Flamengo pede que a Globo seja condenada a pagar indenização pelo uso da marca do time de forma indevida no jogo Cartola, além de revisar o contrato para pagar pelo uso. Então, olha aí, rapaz. Tá aí o Flamengo processando, né, a Rede Globo pelo uso da marca Flamengo no jogo, no Fantasy Game, né, acho que se fala assim, né, o Fantasy Game Cartola, meus amigos. Olha aí, né, o Flamengo travando mais, abrindo uma nova guerra contra a Rede Globo da Justiça, o Flamengo já abriu outras guerras contra a Rede Globo na Justiça, aí, cobrando outras situações e mais uma vez o Flamengo aí cobrando esse tipo de coisa aí, vamos ver o que vai ser feito em relação a isso, né, se a Globo vai perder na Justiça para o Flamengo, tem que ver como é que tá o contrato, enfim, o contrato do Flamengo com a Globo vai até 2024, então, tem que ver direitinho essa situação aí, mas você vê que o Flamengo não dá mole pra Globo. Os outros clubes chegam tudo com o Pires na mão. Globo, me adianta aí o dinheiro do Flamengo conversa frente a frente com a Globo, os outros times não, aí depois, ah, porque o Flamengo ganha mais, o Flamengo ganha mais porque não tá com o Pires na mão, por isso o Flamengo ganha mais. Bom, o calendário do futebol brasileiro não terá jogos durante a data FIFA 2023, informa aí o site Coluna do Flamengo, meus amigos. É, mas aí não vai ter jogo na data FIFA e o jogo é no outro dia e aí é um avistoso da seleção lá no Japão aí, como é que faz pra trazer número... Cara, tem que ver isso aí, tem que ser data FIFA, jogo só dois, três dias depois, tem que ser assim, se não for assim, realmente fica muito complicado. Landim aceita encontro com Vasco para conversa sobre Maracanã. dirigente, também busca tratar outros assuntos como o campeonato carioca. Tá aí, o Landim vai se reunir com os empresários, os membros da 777 Partners. Vamos ver aí o que ele vai arrumar aí, se é sobre Maracanã, eles querendo jogar em Maracanã. Olha, não tem nem conversa igual de Maracanã, tá? Pelo amor, não vamos cair nessa não. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sino da notificação, amassa o like, beijão, tamo junto aí, saudações de Brunegre, se inscreve, é muito importante sua inscrição, belezinha? Tamo junto, saudações de Brunegre.